O que é o senador Paulo Bahia? O objetivo é uma sugestão número 15, que regula o aborto, não a interrupção voluntária da gravidez, que é aborto, dentro das duas primeiras semanas de gestação dentro do SUS, ou seja, o SUS iria pagar pelo aborto. E eu quero confessar, senhoras, aqui, que eu sou um feminista, não é? Só não sou abortista, é claro, como muitas feministas não são. Eu sou grande admirador do trabalho de vocês. Quantas conquistas fizemos, não é? Vocês fizeram? Vejam como a humanidade tem evoluído nos direitos humanos, fazendo sacrifícios. As mulheres, os negros, os índios, os criminosos, os judeus, os deficientes, homossexuais, já foram considerados pessoas inferiores. Então, quanta coisa boa. Não havia direito à liberdade, trabalho, voto, direitos individuais, sociais, coletivos, direitos aos animais, liga contra as maus-trax, a lei Maria da Penha, que tem salvado tantas vidas, etc. Então, a gente tem avançado muito. Hoje temos até o direito ao planejamento familiar, ou seja, não é negado, não é? Hoje temos inúmeros métodos contraceptivos, a vasectoria também, a ligação de trombos, enfim, tem até a pílula de seguinte em que pese, não é? Nós sabemos que a divergência será abortiva ou não. E vejamos que os estudiosos dos direitos humanos dizem que eles caminham cada vez mais para a universalização, ou seja, cada vez mais, seja assim o ver, seja ampliado, mais pessoas têm o direito aos direitos humanos. Mas o direito à vida? Um ou outro de crocodilo já tem proteção à vida, mas o embrião de um ser humano não tem ainda? Será que não é um paradoxo isso, não é? E vejam que nas questões jurídicas, que a doutora de Portugal vai falar muito bem, existe a antinomia dos princípios. Qual deve prevalecer? Quando tem princípios constitucionais ou princípios fundamentais, temos que ver qual é o mais importante, ou o primeiro. Será que é mais importante o direito à vida ou a autonomia da vontade? Ah, então eu quero matar alguém, eu quero assassinar, eu quero cometer um homicídio, então eu tenho a vontade, a minha vontade deve prevalecer em relação ao direito à vida? Não, não é verdade? O direito à vida deve prevalecer. E nós somos parciais, eu quero confessar a vocês, que eu, não é, de ideologias humanistas, com filosofias espiritualistas, não é, religiosas, tem cientistas contrais, e do outro lado também, há interesses financeiros, apoio do governo atual, causas feministas, entre as, porque nem todas são abortistas, cientistas a favor, médicos que querem lucrar também com a legalização do aborto no Brasil, enfim, nós temos que dar esse desconto, então, essas duas informações têm que ser analisadas. Agora, a gente não pode mentir, não mentir, informações. Eu acho que esse é o dever, senador, de que o governo deve orientar quais são as consequências do aborto, e das consequências da legalização do aborto. Não podemos usar mentiras e falsos efemismos, não é interrupção desse pato da gravidência. depois da 20ª semana, é pato prematuro, antes é aborto, não tem essa, não é? Então, a gente começa a usar esse eufegurismo, e isso é quase como se fosse a mentira disfarçada. Então, os riscos e consequências do aborto da mulher, não é? Nós vamos ver aqui rapidamente, porque são muitas informações imediatas, risco de hemorragia, perforação dúvida, infecção, a infecção generalizada que provoca a morte, não é? Enfim, as possíveis sequelas também, câncer de mama, câncer de útero, aumentos de câncer de ovário, gravidez ectópica, abortos espontâneos, partos prematuros, síndrome de achamã, e complicações tardícias, frigidez, esterilidade. Nós vamos estar tirando aqui um dos direitos da mulher, que é o direito da reprodução. Que vocês falam tanto, não é o direito reprodutivo, não é verdade? É o direito sexual, também a frigidez. Então, vejam como o aborto, na verdade, é ruim para as mulheres. Não é somente para as crianças, é ruim para as mulheres. Se fosse bom, meus amigos, essa seria até mais fácil de defender. Mas vejam só, questões psicológicas, a síndrome pós-aborto já catalogada, a queda na autoestima, sentimento de culpa, frustração, é um instinto poderoso, um instinto materno. Então, o sentimento de culpa muitas vezes vai surgir, provocando transtornos psiquiátricos, ansiedade generalizada, neurose inversa, síndrome do pânico, depressões profundas, dependência química, alcoolismo, sete vezes mais índice de suicídio. Eu observava isso, são estatísticas americanas, todas as fontes estão no nosso slide, que vai ficar disponibilizado no site aqui do Senado. O reino da penopausa é crucial. Aqui são as pesquisas sobre câncer de mama, a gente vai poder ler todos, por conta do tema. As questões da gravidez autotórica, tendentes suicidas, várias pesquisas, não é? Uma pesquisa isolada, sobre os vários métodos de utilizado de aborto, que são terríveis, trágicos. Não trouxemos nem trazer fotos sobre o assunto, mas a aspiração, a chamada extração mentoral, a consolição hipertônica salina, a própria estereotomia, enfim, uma série de complicações, inclusive tardias, não é? Provocando as várias, inclusive a desumanização em pacientes a regar negativo, partos complicados futuramente, na criança, dores intensas, o feto é sensível à dor, morte violenta, aborto de crianças vivas, de crianças que nascem vivas, e aí tem que se deixar mortas ou serem colocadas no senador, ou até aproveitadas para pesquisas, para, enfim, para uma série de outras utilizações menos novas. Sobre as crianças que nascem depois. Então, aí vamos ter aborto de repetição no primeiro e segundo trimestre de gravidência, parto prematuro, nascimento prematuro, parto difícil, gravidez ectópica, uma série de questões, além de malformações congênitas, por causa de uma doença, por uma classique perfeita, morte perinatal, por prematuridade estreuterina, os prematuros sobrepensos são excepcionais, muitas vezes, com paralisia cerebral, disfunções neurológicas. Então, isso tem que ser informado para as mulheres. Se a gente, vocês todos, eu tenho certeza que vocês todos, são contrários ao aborto. Vocês podem ser legais à legalização do aborto até a 12ª semana. Mas todos vocês são a forma da vida, isso eu tenho certeza. Agora, isso, se fosse mais divulgado, as mulheres pensariam duas vezes antes de cometer o aborto. Nós reduziríamos sensivelmente o número de abortos, somente com essa mudança, senador. estimular o governo a divulgar que existem pesquisas mostrando todas as consequências negativas do aborto para a mulher, não é somente para o feto. Então, vamos lá. E aí, as mentiras. Então, a gente não deve usar mentiras, a gente tem que ser, apesar da parcialidade, vamos tentar ser o mais isentos possível. Com o número de abortos que investimos, nós sabemos, o maior artista do mundo, o Dr. Bernard Netto, do filme O Grito e Silencioso, ele próprio confessou, no Congresso de Madrid, e também no livro América que aporta, que os números eram multiplicados por cem, por mil, porque era interesse a todo custo, ou seja, os fins justificam os meios, não é? Eles sabiam disso. Ele, no caso do Uruguai, agora é recente aqui do lado. Um exemplo concreto, senador. No primeiro mês de legalização, foram duzentos abortos, depois trezentos a quatrocentos. Ora, a estimativa que tinha lá, era que havia trinta mil abortos, não é? Onde é que estão os outros vinte e nove mil? Em 2013, foram quatro mil e quatrocentos abortos. Então, são hiperinflacionados, porque querem dizer que acontecem milhões de abortos no Brasil, e morrem milhares de mulheres, o que não é verdade. Eu já fui a forma do aborto. Quando eu percebi as informações, de que milhares de mulheres morriam por causa do aborto, não, nós devemos se legalizar. Mas não era verdade. É mentira. Muitas vezes, não é? A maior causa de morte, como foi demonstrado aqui demograficamente, pelo DataSus, enfim, a senadora Heloísa Alenha, demonstrou que 0,03% da morte materna é por conta do aborto. Então, nós estamos falando de um problema de saúde pública, mínimo comparado com uma série de outros, e que pode ser evitado com a prevenção, com esclarecimento, com a divulgação dessas informações, de pesquisa. Agora, a doutora Isabela Montampoli também mostrou que a legalizar o aborto não diminuiu a mortalidade materna. Então, países como o Chile reduziu imensamente, de 275 para 18 mortes em 2000 e 1000. Também, veja, a Índia, onde o aborto está legalizado, o índice de mortalidade materna é imenso, 200 em 2010. E onde o país é legalizado foi proibido, como a Polônia, também reduzido de 11 para 2 em 2000. Então, o que diminui a mortalidade materna, que nós, as mulheres, vocês defendem, precisam defender as mulheres, é o que diminui a assistência no pré-natal, no parto, no puerpério e também depois. Nós temos aí a proposta do ex-deputado Luiz Bassuma, que defende o que foi chamado de Estatuto da Cintura por um erro. Porque não é o Estatuto da Cintura, é o Estatuto da Mulher de Astante. É o Estatuto da Mulher, para defender ela, para apoiá-la, para dar todo o sustento, todo o apoio, porque, muitas vezes, não é ela que decide. Mais de 80%, diz a doutora Elenice Garcia, em pesquisas, são forçadas pela família, pelo marido, pelo pai, pelo amante, pela sociedade. Se fosse por ela, ela não abortaria. Ainda mais, Paulo, uma prática projecina, que é perigosa, na verdade. Então, as mortes daqui, as mulheres do nosso país, morrem por falta de acesso ao sistema de saúde oportuno, crianças nascendo tardiamente, não é verdade? Tem falta de hospital, falta de médico, falta de médico, falta de recurso, falta de educação, de informação. Esse é o nosso problema. E precisamos defender as nossas mulheres. Então, quais as consequências da legalização? Se a gente legaliza o aborto, o que acontece? Bom, a primeira coisa seria, como um grande pesquisador, um grande jornalista, falou, popular, não me lembro, primeiro sobrenome do episódio. Se esse negócio da legalização das drogas é tipo a questão da corrupção. A corrupção existe há muito tempo e tem aumentado muito. E agora basta a gente desistir da corrupção? Não, agora vamos legalizar a corrupção? Não, não vamos legalizar a corrupção. Tem como um último, não há o tanto, vamos mandar defender. Então, não é porque existe aborto que a gente vai desistir, agora vai legalizar. Isso é uma puta senha, não é verdade? Vai ter maior oferta, então vai ter maior demanda. Vamos ter aumento no número de aborto como todos os países que legalizaram. Houve aumento. Quando não teve aumento? Era porque a estatística era intencialmente hiperinflacionada. Era aumentada para enganar o povo, para enganar o governo, para enganar a suprema povo de quando ficou nos Estados Unidos. Aumenta o sofrimento das mulheres, aumenta o número de DST, a de AIDS. O que as pessoas usam preservativo, normalmente não é por causa da DST não, é evitando a gravidez. E agora, não, agora se engravidar não tem problema, a pessoa acha que a pessoa não tem nada. E aí, mais casos de DST, mais casos de soropositivos, HIV, uma doença muito grave, sensação de que se é legal ou é moral, vai ter maior renda para médicos, para enfermeiras, para as clínicas. Vamos ter uma do Brasil, uma empruxa de aborto com mortes acobertadas, como o filme Blood Money, que o diretor esteve aqui, denunciou, não é que elas são acobertadas, porque a própria família tem vergonha, eles dizem que a moça vai fazer um aborto, e aí colocam de novo na testa de óculos, outras informações. Tem clínico, tem hospitais, já compactuados com as clínicas. Crescimento, maior renda do comércio de órgãos, foi filmado recentemente, agora, uma das direturas do Plano Ruto, vendendo órgãos lá, e tem a filmagem, que está no YouTube, inclusive, disponível para tudo. O gasto público com abortos, há uma participante ali, também mostrou, como a gente ia gastar muito mais com aborto, e não só com aborto, mas também com o tratamento das mulheres, com depressão, com dependência clínica, com problema de suicídio, com transtorno de variador, uma série de gastos de gravidência, que toca a todos os direitos da mulher, e a saúde dela, e as pessoas ricas, continuarão buscando as melhores clínicas, não é? Vamos continuar as melhores clínicas, não vamos conseguir a igualdade, não vão todo mundo para o SUS, não vamos continuar a ir para as clínicas, agora legalizadas. Nós vamos ter mais desgaste, senador Paim, e rejeição para os partidos que adotaram essa bandeira. Não é? Então, o PT precisa rever essa política, não é? E que, por outros avanços, que nós admiramos, muitos avanços sociais do Partido Trabalhista, do Partido Trabalhador, mas precisamos verificar essa questão. Diminuição da renda, olha que coisa curiosa, vai ter diminuição até da renda das ativistas e das ONGs, por quê? Quem fala que legalizada? Agora, já conseguiu o que se decidiu no principal conceito. Vamos desfazer a ONG, você não tem mais necessidade, fica na verdade. Veja que até isso deve ser analisado. Plantagens, entre aspas, não é? Uma facilidade de escolha, não é inteiramente livre, para decidir, disse a doutora Luiz Castilho. redução dos atos clandestinos, sim, é verdade. Redução da natalidade, isso vai gerar um problema de previdência, segundo alguns, doutor, eu quero tudo contestar, mas há informações que sim. Poder matar os bebês com mais segurança, vamos poder fazer isso com mais segurança, e o processo seria legal. Essas são as chamadas vantagens. Agora, o que é o paradoxo? O Brasil recebe milhares de refugiados, de migrantes estrangeiros, isso é perníssimo, mas não pode acolher as suas crianças brasileiras, que fogem na morte, nem as suas mães, não pode ajudar as suas mães. Que país é esse? Então, o que precisamos fazer, senador, é proteger os filhos gestantes, está lá no estatuto do nosso entorno, o estatuto está gestante, o nome está errado, não é? Já falei até da sua, responsabilizar o pai, tem lá os exames de DNA hoje, é fácil descobrir quem é um pai, por que o pai não responsabiliza? Quem não vai lhe ajudar? Diminuir a mortalidade materna simples, ampliar a rede C2, dar apoio às crianças com crença, etc., ampliar os direitos da mulher, ampliar os direitos da mulher, apoio às mulheres gestantes e com crianças pequenas, campanha de civilidade que mostra os manifestos ao povo para as mulheres, e não só para as crianças, campanhas que informam em todo o apoio que o Brasil dará às suas mulheres, que o governo dará às suas mulheres, isso é importante. Agora, se discute, tem que ter até a 10 segundos que não é um ser humano? Olha, a partir da circuncepção, o DNA, o muro humano. O DNA é uma própria prática, é uma própria prática? Não, o DNA já é de ser humano. Bom, há várias constatórias de conhecimento divergente, então, tem disso que na quinta semana já tem os primeiros neurônios, tem disso que na oitava semana já tem o sistema nervoso básico, com poucos dias no embrião, já ligando o sistema nervoso da mãe, e com 21 dias já começa a produzir neuroprimitivos, que é o sistema de comunicação, o sistema nervoso, endócrino, imunológico, até tem a doutora, que é esperto, com várias pesquisas, pesquisa também com imprinte, modelo organizador biológico. Então, agora, quem não sente dor pode ser morto? Não, é que não sente dor. Olha, mesmo que não sentisse, agora as pessoas que não sentem dor, paciente como? Luz a morfina, alergia, aquelas doenças raras, a pessoa não sente dor nenhum. Ah, então, quando podemos matar? Ah, não, podemos matar. Ora, se há dúvidas, se há opiniões opostas, da ciência, inclusive, não direito penal a gente ter uma frase, em dúvida, o problema, será senador, que o bebê seria pior do que uma criminosa? E não, só para a gente concluir, opiniões de algumas pessoas que lutaram pelos direitos humanos e construíram para um mundo melhor, mostrando que também os religiosos fazem a sua parte. Muito grande, em favor dos direitos humanos. Grande, mas dizem, que me clarece, claro, como um dia de sol, que o aborto é um crime. Mas, Tereza de Capucá vai dizer, um país que aceita o aborto não está ensinado para os cidadãos a amar, mas está na violência e faz o tempo que querem. E é por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o amor. E Marte Lutequim, o criador dos direitos civis, não é ele que vai fazer a grande transformação dos nossos irmãos negros, vai dizer o quê? O negro não pode ganhar nada enquanto ele está disposto a explicar as vidas de seus filhos por conforto e segurança. Como o nosso sono, como o nosso sono pode sobreviver, se assassinamos nossos filhos. Cada bebê abortado é como um escravo no ventre de sua mãe, aonde a mãe decide o seu destino. Então, Chico Xavier, se o anticoncepcional vai para demorrecer a movimentação dos criaturas, por que vamos legalizar o instrumento da matança das bebidas? O seu tempo terminou, o meu Deus. Obrigado. Só que desejamos para isso. Amor? O amor. Obrigado.